Meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo Pera aí rapidinho Family Friends Manos, hoje temos uma parada muito insana pra fazer Hoje a gente vai construir um mega navio pirata Eu não sei se isso vai dar certo, mas a gente vai tentar, tá bom? Então já de começo, deixa seu like aí, tá bom? E se inscreve no canal se você for novo Se inscreve que a gente tá quase nos 100 mil inscritos Eu acho que até o final do mês dá pra bater 100 mil inscritos, hein? Se todo mundo compartilhar com um amiguinho aí Vai ajudar demais, ok? Enfim, pra quem não viu o último episódio aqui O último vídeo que eu fiz de Minecraft Eu fiz aqui uma mob trap muito louca Legal demais E ela funciona muito bem, mano Basicamente tem um timer ali em cima Que o timer vai rodando, aí os negócios caem ali, ó E derruba os bichos pra mim lá embaixo E ali embaixo tem uma base que vai pegar os bichos e jogar pra um centro E lá embaixo, mano O plano é tentar fazer um navio pirata, véi Vai dar merda, mano Vai dar ruim porque É difícil, mano É muita coisa pra fazer Navio pirata exige muito detalhe E aí, ainda mais eu que sou muito detalhista, tá ligado? Enfim, deixa seu like, tá bom? Vamos lá fazer nossa farm Nossa casa tá pra ali assim Tem que ir lá na casa pegar pão Porque eu não peguei pão, mano Só os peixinhos Os peixinhos tropicals A gente vai agora atrás de madeira Vamos pegar, coletar recursos Essas paradas Pra gente poder construir esse navio Porque vai ser bem complicado Inclusive, eu queria ir naquele barco ali rapidinho Mas daqui a pouco eu vou Deixa eu... Deixa eu vir aqui em casa do planeta Coletar um pão Talvez eu precisar pegar mais machado Porque eu vou ter que quebrar muita árvore, não é mesmo? É, ué Depois tem que fazer um mini portinho aqui Pra ficar legal Legal, interessante e bonito Ih, mano Eu preciso colocar o fone, mano Já mais não aparece um creeper, véi Aí a gente precisa escutar o jogo, véi Se aparecer um creeper Começar a fazer A gente não vai ouvir ele, né, mano? Vou fazer depois uma plantação automática Que aí fica mais fácil de ficar coletando pão Depois, mano Eu vou dar uma organizada direitinho Deixa eu fazer uma fazendinha Pra ficar legal Fazer uma estação de... De baús Com os baús automáticos aí Pra separar os itens pra gente Vou fazer tudo isso longe de casa Ou então faço um porão aqui nessa casa E fica legal também Lá embaixo, não fica? É, ué Eu acho que fica Enfim, mano Já fiz aqui os pãozinhos Já dormindo também Pra passar a noite, né? Acho que eu escutei aqui, ó Aqui, ó Eu escutei esse safado Eu escutei, mano Ó o bicho como ele fica doido Pra vir me pegar aqui, ó Enfim, tá ali nossa catraca gigante Catraca, pra quem não entende É aquela coisa da bicicleta Aquela coisinha que bota corrente Aquilo é uma catraca Enfim, tem muita gente que chama de outras coisas também Vocês chamam de quê? Eu chamo de catraca Ai! Nossa, tá vendo? Se eu tivesse em fone, mano Eu não ia ouvir esse cara, véi Sorte, sorte, sorte Precisamos fazer bastante machado aqui também A gente já tem um aqui, inclusive Mas Vamos fazer mais uns machadinhos, né? Pra poder garantir E não precisar ficar voltando aqui toda hora, né, mano? Vou fazer mais uns Uns quatro machado por aí, sim Ainda acho que é pouco quatro machado, véi Vou pegar com um pet de ferro Vou andar com um pet de ferro já, mano A farm aqui tá A gente tá bombando, hein, fi? Espero que a mob trap também bombe Vou pegar uma madeira por aqui já Pra poder já fazer uns machado Porque eu tô sem madeira Vou pegar esse carvalinho aqui mesmo De liça Eu ia falar Eu vou lá em casa fazer Pra papel usar a craft table Não precisa fazer uma Mas eu esqueci que tem craft table aqui Agora eu ando com a craft table na reserva, fi Não só uma craft table Mas tem que andar com balde também, né, mano? Porque a qualquer hora A gente precisa de água Pronto, fiz seis machados, mano Vamos acabar com todos esses machados? Vambora, né, mano? Vamos coletar madeira então, meus queridos Vamos coletar madeira Porque a gente vai precisar de muita madeira Pra esse navio muito louco Que eu vou fazer Tô na dúvida se eu desmato ali Perto da casa Pra poder depois construir Umas paradas da hora, velho Mas eu não sei, não Eu devia ter que tragar a cama Pra dormir, mano Rápido Vai ficar de noite? Ah, mano Vou precisar de pegar lã também, velho Então daqui a pouco A gente vai lá atrás de ovelha também Se eu bobear Já faz um curralzinho Já prende as ovelhas Pra poder Já fazer uma farm de lã depois também Mano, tô tipo o Vinicius XIII, mano Só pensa em farm, velho Vou pegar carvalho também Porque carvalho A gente faz uma mistura, mano É bom misturar as madeiras Pra não ficar tudo de uma cor só, velho Vou usar o tronco também Às vezes Porque eu gosto de usar o tronco Fica mais legal Ó, eu acabei descascando Um tronco aqui sem querer, velho O navio em si Talvez não vai dar muito trabalho, não Mas eu acho, filho Que o que vai dar trabalho Vai ser as velas, mano Porque eu não vou fazer ela retinha, mano Porque eu tô querendo fazer ela Tipo Mano Tipo o vento assoprando ela Assim, sabe Mas sei lá, mano Nunca fiz desse jeito, não Mas eu vou tentar, hein Vou tentar E outra Tem pinheiro pra lá, meu querido Tem pinheiro pra lá Depois eu vou lá pegar uns pinheiros também Foi quase um machado pra vala, hein, mano Quase um machado pra vala Deixa eu pegar um pouquinho daquela madeirinha branca ali Que ela também pode Eu posso usar pra fazer uns detalhinhos, mano Eu tô pensando em fazer uns canhão do lado, velho Ah, mano Eu tenho que depois também fazer Ó, já tem uma ovelha ali também, ó Inclusive Eu tenho que fazer, mano Sabe o que? Aquele Tipo um tubo Pra poder Os bichos cair retinho Eu vou ver se vai cair retinho Sem tubo, velho Porque Eu não queria fazer isso não, velho Pra não ficar um negócio No... No... É, no céu já tem, né A mob trap também Mas pra não ficar um negócio Assim, um tubão Descendo, sabe Tipo a minha última mob trap lá Que eu perdi o mapa Daquele jeito Então Eu queria fazer uma Uma parada daquele jeito Só que todos dividiram, entendeu Então Eu vou dar uma rodada por aqui também Pra ver se eu acho um deserto E o Radu não para de latirar E o Radu Ah, é caçar um bode, mano O Radu latiu aqui E o cachorro do Minecraft latiu junto com ele Cadê? Tem um cachorro aqui, mano Aqui Ah, moleque Vou pegar um pouquinho de pinheiro também, mano Esse que tal É, na real Eu vou pegar pinheiro, velho Vou pegar bastante pinheiro também O dia que eu trago o barquinho, velho Ah, vou fazer de cavalo escuro Cavalo escuro com um cavalo normal E coisa E o E essa É tébula essa madeira? Não sei, velho Mas a tébula eu só vou usar pra fazer Deixa eu ver É bétula Não é tébula não Meu Deus do céu É Eu vou Mano Usar pra fazer detalhe essa madeira aqui Só tipo assim Fazer ali um alçapão Pra Alçapão não O alçapão da Da bétula Não é muito boa, não Mas eu vou usar pra fazer Com laje Tipo uma abertura Onde sai o canhão Ah, tem que fazer um mega separador de itens também, mano Tem que fazer funil Ainda bem que eu tenho a forma de ferro Já vou guardar um monte de madeira aqui também Porque a gente precisa de muita madeira Então, mano Ah, velho Na moral Eu vou pra casa Vamos pra casa Porque tá perigoso Então vamos lá, mano Vou dar uma adianta aqui rapidão Vou só pegar umas madeiras E já já eu volto com vocês Deixa eu ver aqui Quantos machados tem Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, seis Seis machados pra usar agora Então bora lá E, mano, é o seguinte Eu não sei se vai dar Mas tomara que dê Eu peguei bastante madeira Não muita Só tem isso aqui de madeira Eu não sei se vai dar certo não Mas quando a gente transforma em tábua Talvez dê, né Talvez dê Precisamos fazer bastante cerquinha Eu quebrei a cerquinha aqui da plantação Porque eu vou tirar ela daqui depois E vou substituir ela Por enquanto precisamos de areia Pra que a gente precisa de areia? Vocês vão descobrir Calma aí rapidinho Um, dois, três, quatro Tem cascalho aqui Mas tem cascalho no nether também É só a gente pegar lá No nether tem bastante cascalho A gente pega lá pra fazer concreto E depois a gente vai ter que fazer uma farm de concreto aqui Pra poder facilitar a fabricação das coisas Não é mesmo? É de avisar de terra Mas eu vou pegar a terra aqui Que a gente precisa subir, mano É, na real não precisa subir É só eu fazer uma pontezinha É, vai ser GG Vai ser GG Tá bom Já peguei um pack aqui Já tá ótimo Eu tava pensando em fechar isso aqui, mano Mas tá funcionando assim Tá ótimo, velho Até tem um visual legal, velho As aranhas caindo Ihihih Ó, cheio de creeper lá embaixo, velho Nossa, Alec Quanto bicho, mano Dá até medo Vai de lá Meu balde de água tá aqui Tá Tá com Meu balde de água Tá aqui, mano Bora lá então Vamos arriscar Não é que nenhum creeper Exploda a gente Ele jogou água Eu vou desativar ele aqui rapidinho Deixa ele dar mais um Deixa eu Atualizar aqui Tá com água Então não vai nascer bicho não Pra não poder, né Correr o risco dos bichos E explodir, né, mano Vamos ser Vamos ser espertos É, tá funcionando aqui Mas o negócio não vai jogar água lá não Enfim Deixa eu ver se dá pra subir por aqui Vai dar Vai dar Vai aqui Enfim Precisamos da areia Pra poder fazer Quatro cantos Que seria um aqui assim Mano, tomara que lá embaixo não tenha areia Porque se tiver areia Vai dar errado esse plano aqui, velho Que aí eu vou ver onde tá as areia E vai ser o centro do navio Onde os bichos vão cair Tá ligado? Ah, agora eu entendi Ah lá, a areia tá lá, ó Ah, moleque Formou os quatro cantos aqui, ó Ah, show de bola Isso ali vai ser o centro do navio, mano Ok, agora a gente sobe aqui Pra gente destruir essa terra aqui, né, mano Porque a gente não quer deixar essas coisas aqui não, né A gente não é nem louco Na real tem que religar aqui o sistema Cadê a restona que eu tirei Tá aqui Vamos religar o sistema Na real não sei se eu vou ligar não, hein, velho Aqui vai ficar caindo Ah, mas vai ficar caindo Bicho, os bichos já caem mortos lá, mano Então tá seio Tá seio, tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Mano, esse barco vai dar um trabalhinho Mas vai valer a pena, hein, mano Vai dar Vai valer muito a pena Mano, tem um bioma de pinheiro ali Velho Eu não sabia, velho Meu amigo, meu amigo Mas, ei, tio Mano, que susto, velho Achei que ele ia me matar Bom, os itens que a gente vai precisar Estão tudo aqui Eu vou deixar aqui por enquanto Deixa eu só dar uma dormida Pra ficar cedo de manhã Tá dando sono A gente tem que trabalhar de manhã, né, mano Enfim, vamos lá Vamos começar a trabalhar, né Deixa eu deixar esses machados aqui Eu vou fazer o casco com madeira escura Que aí fica mais GG Deixa eu fazer aqui logo Aqui, ó Vários packs Nice Já temos bastante madeira aqui Nossa, bastante madeira E tem bastante aqui também Então daqui a pouco a gente já vai Deixa eu deixar um tronco aqui já Talvez a gente vai precisar Na real eu não vou usar esse tronco Pé, posso usar esse tronco Fazer um detalhinho de nada E pego esse aqui Isso aqui é pra fazer os alçapões Que vai dar um detalhe no negócio Então bora lá já começar a definir tal coisa Deixa eu levar a craft table Tá bugado, mano Não consigo botar bloco, não What the hell Caraca, eu não tinha conseguido Colocar bloco, não, mano Vou colocar aqui só que os bichos já caem morrendo Ok, se cair aqui eu acho que cai morto já Então bora lá Vamos definir A casa tá pra lá O bico do navio pode ser pra lá sim Olha que é o meio Aqui vai ser o meio Então a gente já puxa aqui, filho Deixa eu já puxar com o andame aqui mesmo Aqui, ó Pra não desperdiçar bloco, né, mano Bora já aqui, ó E pra depois eu trago essa basezinha Mais um pouquinho pra cá Que aí dá pra fazer uma ligação Que vai ligar tudo, tá ligado Aí fica melhor Olha lá, os bichos já caem morrendo, mano Eles caem certinho no centro lá, ó Se bobear não vai precisar do negócio não, hein, mano Do negócio de vidro que eu falei Coloquei o bloco errado aqui Era pra botar a escada Nossa, o tanto de item que tem ali já, mano Nice, mano Eu acho que dessa fundura aqui tá legal Eu acho que eu vou fazer tudo com essa madeira aqui por enquanto E depois eu dou os detalhes, beleza? Fica bem mais fácil Deixa eu tirar a craft table daqui É isso aí, mano É isso aí, é isso aí Puxa pra cá, puxa pra cá Pra cá Pra cá Pra cá, pra cá Pra cá Pra cá É, moleque Agora sim, hein Agora a coisa engatou Agora a coisa engatou É, moleque Agora eu tô feliz Agora tá dando certo Moleque Isso aqui vai ser um navio Vai ser o navio, fi Tem que fazer uma parte Uma parte ali subindo Que aí fica mais Com cara de navio Nossa Vai ficar bala, mano Na moral Vai ficar muito bala esse navio Deixa eu dormir lá logo, velho Vou até trazer minha cama pra cá Porque ninguém merece, né? O problema é que tem, né? Tô sem pão, velho Eu devia ter pego Deixa Ih, eu joguei os ossos fora Dá pra ter pego os ossos Fazer boni mil E passar no trigo ali, velho E aí é da bom, mano Só que eu fui burrinho Não pensei, não pensei Vou pegar essa caminha aqui Tô cheio de trigo ali no lugar Enfim, deixa aí Igual essa aqui também Quebra aqui, que é mais fácil pegar as coisas, né? Flotou, inventaram, mano Ferrou Joga fora aqui um trigo Vamos dar uma voltinha aqui pelo bico do navio Pra ver se tá ok Olha como isso tá bonito Olha, tá bonitão, hein, manos? Ó Ó, ficou digno, hein, fi? Tá muito navio pirata mesmo Agora é só completar aqui o corpo dele Já começar a fazer um separador de itens E GG, meus queridos Deixa eu quebrar esse barquinho aqui E na real tô cheio de tralha, né? Ai, preciso pegar trigo também Que o pão acabou Então, manos, bora lá? Mega timelapse Show Só vamos Que o pão acabou Que o pão acabou acabou Que o pão acabou acabou Mano, seguinte Já tá de noite Tá de noite aqui Tá já 11 horas da noite Tá? Eu me empolguei um pouco aqui Fiquei aqui só no timelapse E velho Olha isso, mano Na boa, velho Na boa Essa é Mano, deixa seu like, tá? Que meu amigo Isso aqui deu um trabalho, fi De uma forma Que eu tô até com o zoio vermelho já aqui Olha isso, mano Os bichos caem ali, ó Certinho Tá vendo certinho Na mob trap Da mob trap Pra cá Seguinte, isso aqui Eu fiz como se fosse uma Uma vela Encolhida Recolhida Que não estivesse Funcionando Porque senão Os bichos iam bater nela Entendeu? Então eu tive que fazer ela Curtinha assim Toda hora eu tô vindo aqui, ó E catando os itens E olha só Eu coloco tudo aqui, ó E esse bichinho aqui Tava desse, mano Mano, eu rachei, velho Eu rachei o bico, velho Não tava gravando a câmera na hora Que eu tava gravando O timelapse de outro PC E, mano Esse bicho começou a descer Com essa galinha Mano, rachei, velho Foi muito engraçado Aí eu peguei no outro PC Pra vocês aí A cena E toda hora cai bicho, mano Toda hora cai bicho Eu preciso colocar os funis aqui Fazer o separador de itens E isso vai ficar Pro próximo vídeo, velho Então deixa o like aí Se inscreve no canal Eu vou decorar isso aqui No próximo vídeo Aí eu tenho que fazer aqui Depois um negocinho aqui em volta Pra poder ficar bonitinho Olha isso Caraca, mano Toda hora, mano Toda hora um bicho cai em cima da cama E ele voa longe Aí, olha o bicho vindo Mano Tu é muito chato, velho Aí eu fiz aqui Pra eu poder pegar lã, né, velho Pra poder Nossa Olha esse barco de longe, velho Tamo nervoso Chega daqui da varandinha Tem um navio pirata ali, velho Eu não fiz tudo de vela, não, velho Porque, mano Cê é louco, tio Essas velas dão trabalho, mano E eu não fiz muito detalhado também, não Eu fiz fazer meio largado, assim Eu acho que fica mais maneiro Ah, inclusive Ali em cima Onde que tá esse Maisinho aqui, ó Eu tenho que Fazer Tipo uma parada Pra poder ficar ali Tipo um observatório, tá ligado? É, vamos fazer um observatório Pra eu poder, né Usar aquilo ali E eu vou trazer essa coisa Mais um pouquinho pra lá Pra eu precisar subir aqui E aí eu subo aqui E aí eu vou lá Pra poder observar os bichos também Sacou, manos? Enfim Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esquece de novo, tá? Deixa seu like Se inscreve se você for novo E compartilha esse vídeo com um amigo aí Pra ajudar na divulgação do canal Beleza? Não terminei ainda não, tá? Tem que decorar Essas paradas Mas vai ficar pro próximo vídeo Tchau